Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apple Science Sétimo 21. No vídeo de hoje, vamos falar da programação no MatCAD. Neste vídeo, você aprenderá como programar no MatCAD utilizando elementos de programação. O objetivo dos módulos de programa no MatCAD é precisamente definir expressões, variáveis e funções em várias linhas, geralmente usando operadores de programa específicos. Variáveis e funções podem ser definidas utilizando elementos de programação. Por exemplo, vamos escrever um programa em que teremos uma função fdx definida sob certas condições. Como criaremos este programa? Para criar o módulo deste programa, vamos começar por inserir a função fdx, o operador de atribuição, e depois clicar no botão headline. O botão headline significa adicionar linha e se encontra na barra de ferramenta MAF, isto é, programming, ou simplesmente programação. De certa forma, se souberes aproximadamente quantas linhas de código o programa conterá, então, você poderá criar o número necessário de linhas por meio de cliques repetidos no botão headline. Portanto, considero que este é o exemplo 1. Em diante, vou inserir a função fdx através do teclado fdx. Depois, através da ferramenta evaluation, dou um clique no operador de atribuição. E em diante, através da barra de ferramenta MAF, concretamente na ferramenta programming, programação, vou dar um clique no botão ou na opção headline, isto é, adicionar linha. Então, uma vez que eu tenho aqui uma única linha, então vou adicionar duas linhas. Dou um clique e dou mais um clique. Podemos observar que a opção headline, ele permite adicionar um certo número de linhas, mas separada com uma certa linha vertical. Essas linhas vão nos permitir adicionar ou inserir certas condições. E essas condições são definidas aqui através da ferramenta programming. Então, vou dar um clique aqui na primeira linha e vou começar, então, a adicionar o meu string. Como nós já fizemos referência, string é nada mais do que uma certa expressão não é colocada entre vírgulas altas. Como nós falamos, de igual modo, que o matcad não interpreta simplesmente números, mas também interpreta letras ou palavras. Essas palavras, quando são colocadas entre vírgulas altas, o matcad entende como sendo string. Então, vou começar por inserir as vírgulas altas. E, na primeira linha, o meu primeiro string será negativo. Negativo. Dou um espaço com a tecla de direção, neste caso, para a direita. Adiciono uma certa condição, if. Então, o caráter if, ele vai indicar uma certa condição. Em português, significa se. Então, quando é que a minha função f de x será igual a negativo? Na segunda linha, volto a adicionar um string, entre vírgulas altas, positive. Dou um espaço. If, se x for maior que zero. E, na terceira linha, volto a adicionar um string, neste contexto zero. Dou um espaço. Quando é que a minha função será igual a zero? Uma vez que eu já tenho aqui as duas condições, não é? x menor que zero e x maior que zero. Então, aqui, certeza que tem que ser um outro valor. Um outro valor é entendido a partir da ferramenta programming como sendo otherwise. Otherwise, ou seja, de outra maneira, de outra forma. Então, dou um clique no Otherwise. Damos um clique fora e podemos observar que não tem nenhum erro. Está tudo dentro dos parâmetros. Em diante, vamos supor que nós queiramos, não é? Determinar a função f quando x é igual a 1. Então, escrevo f de 1. E vamos na ferramenta Evaluation. Dou um clique no operador de avaliação numérica. E podemos observar que a função, quando x é igual a 1, ela é igual a positiva. Vamos atribuir mais um valor à função f. Neste contexto, f de menos 1. E vamos saber qual será o resultado da função em menos 1. Então, damos um clique no operador de avaliação numérica. E podemos observar que a função em menos 1 é negativa. Por fim, f de zero será igual a zero. Então, o que nós podemos entender com esses valores das funções em 1, em menos 1, em zero? Por que é que ela, automaticamente, quando atribuímos valores da variável x como sendo 1, o MATCAD imprimiu a função em 1 como sendo positivo? Se nós olharmos bem no módulo do nosso programa criado, nós temos que a função f de x, ela foi atribuída de acordo com as seguintes condições. Ela seria negativa se x fosse menor que zero. Quando nós atribuímos x igual a 1, 1 é maior que zero, por isso é que a primeira linha não foi cumprida. Então, o MATCAD não imprimiu a primeira linha, bem como a última linha. A última linha, ela diz que se x não for menor que zero e não for maior que zero, nesse contexto, quando x é igual a zero, então a função no ponto zero será igual a zero. O MATCAD vai entender como sendo de outra maneira, diz que não seja nem menor, nem maior. Por isso é que a função em 1 é positiva. E a função em menos 1, uma vez que x é menor que zero, então o MATCAD vai imprimir, não é simplesmente a primeira linha, e não a segunda, nem muito menos a terceira. E a função em zero, o MATCAD imprimiu como sendo zero, porque não é nem menor, nem maior que zero. Ou seja, otherwise. Otherwise significa que não é cumprida nem esta condição, nem muito menos essa. Por isso é que a função f de zero é igual a zero. Vamos analisar mais um exemplo, em que nós teremos mais de uma linha e mais de uma condição.